Pai Mesmo assim todo dia agradeço a magia de te ver sorrir Pai, tô deixando de ser um menino, mas não quero que o meu destino venha nos distanciar Filho, não importa onde o destino vá, saiba que o meu amor de Pai sempre irá te acompanhar Que bom que Deus fez de nós dois mais do que Pai e Filho Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real, vida que a gente só tem que viver Pai Pai, sua voz hoje é minha voz Tem um elo de paz entre nós Que nada poderá romper Filho Nesse mundo azul que é tão seu Hoje tem um Pai que compreendeu O amor quando te viu nascer Pai Pai Você é o meu grande amigo Quando você conversa com mim Me sinto seguro e melhor Filho Filho Pode apostar na vida com fé Que por Deus todo homem já é Uma luz a brilhar Por si só Que bom Que bom que Deus fez de nós dois mais do que Pai e Filho Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real, vida que a gente só tem que viver Que bom que Deus fez de nós dois mais do que Pai e Filho Permitiu que a gente dividisse o brilho do sol que pra muito jamais vai nascer Que bom que Deus deu pra esse filme um lindo final Transformando um sonho em vida real, vida que a gente só tem que viver Pai Tô aqui pra dizer que valeu Olha o quanto seu filho cresceu Pai olha o seu sonho Aqui Filho Eu as vezes nem sei se mereço Mesmo assim todo dia agradeço A magia de te ver sorrir Pai Tô deixando de ser um menino Mas não quero que o meu destino Venha nos distanciar Filho Não importa onde o destino vá Saiba que o meu amor de Pai Sempre irá te acompanhar